e vamos lá já praticou esse barulho de rádio vocês estão ouvindo a gente aumenta aqui é o rádio que ela deixou ligado e cadê dia nem vamos ver se a diana está lá em cima mexendo no rádio já dá para ver que anoiteceu né os sintomas da gravidez ou será que ela está infectada não deve ser só da gravidez mesmo conexão sorte antena e aí 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 então os números são a estação de tv que a gente está é o 6 tem muita transmissão vindo do 2 então acho que a base deles é lá Já ajuda. Olha, até à noite eu fiz merda. Temos baixa no 14, todas as unidades, repórter, câmbio. Aqui é o 13, unidade Lima Tapete, quantos cicatrizes, câmbio? Zero cicatrizes, intruso sozinho, armado. Intruso sozinho? Tommy, onde é o 14? Não tenho 100% de certeza. Tá, mas onde você acha? Se o 7 é aqui e o 12 é mais pra cá... Acho que deve ser em algum lugar por aqui. Hillcrest. Tá. Gina? É. Tô mal. Ei. Eu vou atrás dele. Fica ligada no rádio, tá? Tá, tá bom. Espera. Me dá a mão. Pra dar sorte. Não acredito em sorte. Eu acredito. Não acredito. O que é isso? O tiroteio tá comendo já aqui, né? O mais legal é que ela aparece em um lugar que tu fica falando assim, ó, como que ela chegou aqui, né? É, pessoal, eu não vou enrolar muito aqui, porque os cenários não tem tido muita coisa. Se bem que... É, vamos dar uma olhada, né? Mas, ó, não tem tido muita... Muita coisa. O jogo é pra ser furtivo mesmo. Até que aqui teve umas pílulas, então vai valer a pena a gente entrar nas casas. O Tommy espera lá um pouquinho. Aqui eu já tenho, a minha tesoura tá no máximo, sem nenhum molotov, agora temos um. É, eu vou guardar esse por enquanto. Ah, não, pô. Ah, tá, aqui não usa. Mais pílula... Vamos dar uma olhada aqui, explorar. Tem álcool aqui. Oito pílulas. Beleza. É, valeu a feira. Só as pílulas pra... Pra gente dar upgrade ali, já... Já vale bastante pra mim. A gente pode entrar nessa casa aqui também. Eles pensam que somos cordeiros, a hora de mostrar as presas. Junte-se a Washington na luta pelo futuro. WLF. Uma gavetinha aqui. Munição. Pra mim que a munição tava no máximo. Agora tá. Deixa eu ver se a gente vai quebrar... Esse aqui não pode. Tem uma garrafa. Eu acho que eu não vi nada não, mas... Pra não perder o costume... Será que vai ter alguma coisa nas máquinas de lavar? Tem não. Os banheiros estão interditados. Pegamos aqui o trapo. É. Seguimos aqui ó. Ah tá... Ah não, não vale a pena quebrar. É. Vamos dar uma olhada do outro lado, né. Afinal, as portas estão abertas, né. Ó. Já tem um lugar aqui pra gente ir pra... Pros fundos do prédio. Aqui já não tem nada. Álcool. Tesouro até que tem bastante, né. Então dá pra... Todo porrete que a gente conseguir, a gente... Fazer o upgrade nele, né. Porque... Tem bastante tesouro. Toma ele fora. A janela tá trancada. Mas eu acho que dá pra subir. Vamos olhar aí essa casa aqui ó. Tem uns barulhinhos de rato aí. Podia ter um upgrade... Lá atrás, quando a gente saiu do... Do restaurante lá da... Da fedra lá, da WLFC lá. Logo que a gente saiu, tinha um... E a gente pulou lá na casa vizinha. Nós encontramos o negócio pra poder botar as duas armas longas, né. Seria bom conseguir colocar... As duas armas... Curtas também, né. Digo isso aqui ó. A troca rápida. Aqui na... Na curta a gente não tem. Vamos lá embaixo. Opa, mudou o som. Passou uma ratazana ali. Mas já estamos com o som de suspense, né. Opa. Mas calma aí. Aqui pode ser que a gente encontre... Mais algumas engrenagens. Aqui a munição tá cheio. Aí ó. Engrenagem, engrenagem. Opa. Aqui tem bastante item. É. Apaguei a língua. Falei que... Não tava legal de entrar nesse caso que tinha pouco item. Até que é bem bom. Feliz aniversário, papai. Melhor matador de instalador de quarentena toda. Ahn. Boris Legasov. Arqueira. De Sun Vale. Primeiro lugar. Opa. Arrebentou, hein. Tamo com uma goteira aí, hein. É. Temos uma mega goteira aqui. Tá cheio d'água. Tomara que não caia na nossa cabeça. Com instalador ainda. Então vamos lá, galera. Vamos dar um upgrade aqui nas armas. Vamos ver. Nós estamos com 83 engrenagem. Aqui a gente só tá com a mira. Aqui. Aumento o dano bem. Capacidade. É. Eu vou nesse daqui. Melhorar a capacidade. Opa. Vamos olhar as outras. Acho que não vai ter nada, né. Sobrou 30 e pouquinho. Esse daqui só são 3. Ahn. Preciso de 40. É. Eu vou guardar. Beleza. Não, 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 não. Quero ver munição. Quero ver munição. Tá. Vamos. Só temos. Então vamos embora. Ah tá. Vamos olhar. Vamos olhar aquela casa ali do lado. Essa aqui tá prejudicada. Não é pra subir. Então acabou pessoal. Vamos seguir. Vamos ver se o Tommy vai precisar de ajuda. Como eu chego ali em cima. Merda. Tem muitos desses cruzões. Carma. O bicho vê que veio. Aguenta aí Tommy. Fazendo drift. Vamos ver o que que ela vai anotar. Tá. Nada de mais. Vamos dar uma olhada aqui ó. Vamos continuar olhando a nossa feira né. Feira nossa de cada lugar. É pessoal. Eu tenho ficado feliz. Eu tô. Guardando munição de verdade. Eu não tô. Gastando nada. Tá sobrando. Ó o Boris. Lobos invadiram o QG da Fedra. Para encontrar a relação de alistados. Ouvir disse. Começar a bater nas portas. A procura de soldados. Não vou deixar. Me executarem na minha própria cidade. Deixa isso daí. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui. Opa. Aqui então. Por onde a gente vai seguir caminho. Opa. 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 Os dois dá para seguir caminho. Eita. Não tinha nada em. Opa. 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 Não tem outro jeito de entrar naquela. Naquela porta, tá vendo? Tinha álcool Tinha dois vidros lá É, vai ficar item pra trás, vambora Vamos seguindo aqui Tem nada, pesado barulho Vamos manter o perímetro até a segunda ordem Fica de olho, ele pode vir por aqui Ixi, cachorro Ninguém ouviu isso? Acha que esse cara tem a ver com a garota da escola? Não, ia ser uma baita com esses Esses aí, podem se esconder em qualquer lugar Saquei Vamos achar ele e voltar pra casa Lá vem aqui Ela vem por ali Foi de foder Caricou alguma coisa? Achou ou não achou afinal? Nada, é? Tá Outro cachorro Não, acima Não, acima Acima Kevin! Põe ela lançar Certo Firme, firme Ela foi lá pra trás Caraca Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não vai dar não. É, vou ficar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. É um cachorro. Não, não era para abrir não. Vamos lá. Aqui onde tudo começou. Eu queria item. Dá um outro aqui. Vamos lá. 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 será que eles foram embora se essa arma fosse silenciosa vou mexer na 12 por enquanto beleza mais trato eu ouvi o barulho do cachorro esse pedaço tá limpo ela é nóis vai garoto e aí 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 o um bocado de munição tem que ter uma feirazinha aí para fazer ninguém deixou nada uma porta aqui fala sério é pessoal sério para ser furtivo aqui a gente não acertou muito bem não esse cachorro aí o pai ó item caraca o cofre acho que era um banco então que devia ser os caixas vamos ver se fala aqui é o banco beleza pessoal já temos uma olhada nas coisas vamos seguir ele e aí e aí e aí o barulho e tanto mais nada aqui não me subir pra cá não tem nada é aqui é só seguir mesmo tá bem sugestivo que é pra gente usar isso dali o botão fez um barulho danado aqui algum item tem opa só dá pra fazer um tá mas tá no máximo ainda deixa eu só dar uma olhada aqui pra onde que a gente vai é eu acho que é aqui não tá mas ele que tá se eu botar ali vamos já dar uma olhada aqui não faz muito sentido que eu vim dali é eu acho que eu vou ter que botar ali vamos do outro lado que é melhor eu vou tirar você daí opa aqui não é tem uma parada ali ó então vai ser beleza beleza eu acho que já achei do lado da garagem beleza beleza E aí E aí e deu certo é avançamos Mais uma bancadinha a gente só tem 36 então nem adianta foi até perto uma da da outra né da última bancada para cá Vamos olhar aqui em volta vai que a gente encontra uma caixa daquelas com 50 engrenagem Vamos olhar mais uma cartinha Boris pois Boris é requisitado eu sinto muito que os lobos fizeram com Sofia foi uma barbaridade Eu me sinto meio responsável a terceira cidade contra os lobos Quando Sofia começou a pichar em cima das regras deles não é disso a de direito Escondi isso de você pensei que ela fosse parar Deu ruim Aí ó 15 Deixa eu só olhar se tem mais Tem álcool aqui É isso aí pessoal Então vamos voltar aqui vamos ver o que dá para melhorar Vou botar esse daqui Parece que ficou até maior Ela não fala nada o Joe no 1 falava vai servir Vamos ver o que dá para melhorar Vamos seguindo É infectado Eu ouvi o gemido Ixi, eu só tô com uma Um OP de vida Outro OP de vida Caraca, tô achando que é daquele grandão, hein Tô achando ou não, pessoal É a do Brutamont Tem um aqui que já tá bem perto Nossa Senhora Como é... Que eu saio daqui Eu acho que passei Ainda tem um ali Nossa, velho Tamanho desse bicho Então se ele vier aqui, ferrou Ele vai vim Opa, ainda bem Caraca, pessoal Caraca É a palavra Essa ali eu pensei que ia dar ruim É, o susto passou Não Não Mais trapo Caraca 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 Ah, os manuais abrem isso daqui. Precisão. Ah, bem bacana. Aqui eu tô... Ah, eu subi logo onde eu tava. Tá bom.